Olá YouTube, tudo bem? Essa é possivelmente a quinta vez que eu tenho que gravar esse vídeo Mas eu tenho mais uma hora pra gravar antes que esteja escuro São umas 6 horas da tarde Queria falar com vocês hoje sobre os livros que eu li em 2021 Porque eu li muita coisa boa Nossa senhora Quero falar com vocês dos livros que eu li Eu vou acender uma luz aqui, só um minuto Quero falar com vocês dos livros que eu li em 2021 Porque eu li muita coisa boa E eu saí da minha zona de conforto no que se refere Não só a leitura, mas também muito a leitura Li coisas diferentes E também li mais do que eu costumo Que eu li 15 livros Incluindo HQs, tá? Na verdade tem duas HQs aqui Que eu li em 2021 Mas eu citei em algum vídeo aqui De Habib e Day Tripper Que tipo, é uns dois vídeos atrás Que já faz um ano Eu espero que esse vídeo seja útil Pra alguns de vocês Que eu gostava muito de gravar esse tipo de conteúdo E eu sei que muitos de vocês também gostavam Então vamos começar? Temos essa pilha aqui, ó Tá pesado Ordem aleatória, tá? Eu vou começar com a invenção de Morel O livro mais recente assim que eu li, né? Tipo, foi o último que eu li Então tá mais feliz que na minha memória Eu comprei esse livro porque Eu tava afim de ler alguma coisa do Borges Mas eu acho que eu não estava preparada ainda Pra ler Borges Eu sei que a escrita dele é bem complexa Falei com o vendedor da livraria Ele me recomendou então Esse aqui que se aproxima um pouco Com o modo de escrita do Borges Segundo ele Inclusive, ele dedicou esse livro ao Borges Eles eram BFS Amiguinhos Para Jorge Luiz Borges A gente tem esse homem que ele vai pra uma ilha Porque ele tá fugindo de um crime Que ele foi condenado Segundo ele, injustamente Ele não dá muitos relatos sobre o crime E isso também não tem muita importância Eu já falei qual é o título do livro Porque eu gravei tantas vezes esse vídeo Que eu nem sei mais Eu posso estar sendo repetitiva Mas, caso não tenha falado É a invenção de Morel Do Adolfo, o Bio é casado Então, ele tá nessa ilha Fugindo da polícia Da lei Ele achava que essa ilha tava desabitada Só que ele chega lá E ele vê que tem algumas pessoas Só que é muito estranho Muito bizarro Que essas pessoas Que interagem entre si Não percebem ele É como se ele fosse invisível É como se ele fosse um fantasma E claro, ele tá fugindo, né De ele ter sido condenado Mas tem vez ou outra Que ele tenta conversar Falar com tal pessoa E é como se ele não existisse E tudo isso Se dá a explicação Com a invenção de Morel Que eu não vou falar Pra não perder a graça do livro Mas tudo é justificado Através dessa invenção do Morel O Morel é um dos personagens do livro Mais que isso Mais do que a história Narrativa Eu gostei do modo Como o autor Ele descreve os cenários Da ilha Já dá uma sensação Os cenários da ilha São muito loucos Mas não são Imagens Óbvias Não são coisas Que necessariamente existem Entendeu? Porque é muito fácil Você descrever um copo Por exemplo Mas escrever algo Assim Nível Viagem de Shihiro Exige que você Também Exercite a sua imaginação Durante a leitura Entendeu? Conforme ele ia Descrevendo Essas paisagens Eu ia montando Quebra-cabeça Na minha Na minha cabeça mesmo Pra conseguir Tentar visualizar O que ele queria me passar É um negócio Meio surrealista mesmo O Salvador Dali Então eu achei Muito mágico Vou falar agora De um teto todo seu Da Virginia Woolf Ai Essa posição Tá mega esquisita Foi o meu primeiro Livro da autora Eu li por conta De uma indicação De uma seguidora Eu sempre fiz Leia algo dela Não sabia Por onde começar E eu acho Que eu comecei Por uma boa escolha Mesmo É uma ficção Com uma personagem Mulher Fictícia Falando Sobre mulheres Na ficção Então a gente tem Essa mulher Que ela tá Estudando Pesquisando Os porquês Das mulheres Terem menos Visibilidade E espaço Mesmo Na literatura Principalmente No que se refere A ficção Claro que a gente Também tá falando Do século XX Quando tudo era Menos avançado Do que Hoje Ela coloca Dois pontos Importantes Na tese dela Que é Pra uma mulher Conseguir pensar Por si mesma Ter essa Capacidade De se expressar Escrever Livremente Ela precisava De dois Dois pontos O primeiro é Um teto todo seu Ou seja Ela precisava De um espaço Só pra ela Exclusivo Com privacidade Onde ela pudesse Exercer Esse processo Criativo Porque Era muito comum Antigamente As mulheres Quando elas escreviam E eu acho que ela Dá o exemplo Da própria Jane Austen Elas escreviam Numa sala compartilhada Em que Elas não tinham paz Toda hora Elas eram Interrompidas De alguma forma Criança corrida Pra cá Marido Falando pra Fazer jantar Sei lá É importante Realmente Eu escrevo Às vezes E quando eu escrevo É tipo Madrugada Sozinha Silêncio E naquela época Era muito mais difícil Pra mulher Ter um espaço Exclusivo Pra se dedicar À escrita E o segundo Pilar É de extrema importância Ela tem independência Financeira O que também Antigamente Era muito mais difícil E eu acho que Esse ponto É bem claro Independência financeira É igual À liberdade Muitas mulheres Ainda ficavam Na figura Do marido Tinham menos estudos E ela fala Como os homens Tinham mais estudos E portanto Mais oportunidades Naquela época Ela dá um exemplo Do Shakespeare Ele tinha uma irmã E ela meio que Fica Refletindo Se a irmã Do Shakespeare Quisesse ser Escritora Se ela teria Alcançado O mesmo sucesso Que ele Em determinado trecho Que as mulheres Serviram Para muitos homens Como uma figura De espelho Pra eles Se chega um homem E fala Mas nem tudo O homem Aí tchau Muitos homens Acabam Subestimando A capacidade Da mulher Ser Intelectualmente Porque dessa forma Eles conseguem Inflar O ego Deles Em dobro Porque você Rebaixando Uma pessoa É como se Você Dobrasse De tamanho O que é Totalmente Uma ilusão Fala que Se uma mulher Discordar De um homem Não vai ter O mesmo peso Do que Se um homem Discorda De um Outro homem Entende Toda essa estrutura Patriarcal Não queria Falar isso Mas ainda Evitável Enfim Se o homem Se vê Diante de Uma mulher Com punhões Fortes Meio que Mexe com A visão Que ele tem De si mesmo Por isso É muito mais fácil Rebaixar ela Eu acho que Eu me estendi Demais Mas assim Ela fala disso Sem ódio Sem rancor Sem amargura Ela fala de um jeito Meio distante Só Constatando Que eu achei muito legal Ela não quer criar Uma guerra de séculos Não é isso Mas tem pontos Realmente muito importantes Desse Desse livro O meu tapete Do banheiro Que está chegando Muito obrigada Vamos lá Vou tentar agilizar aqui Eu li Rachel Cusk Esse livro Ele é um livro Bem atual Que fez Deu certo hype Durante um tempo E eu gostei muito da capa Então eu comprei Por conta da capa mesmo Mas não foi um livro Que eu amei não Eu acho que Dentre todos os livros Que eu tenho aqui Esse foi o menos relevante Mas valeu A gente tem essa Mulher Que ela Ela é escritora Ela trabalha com literatura Alguma coisa assim Sabe E ela vai viajar Para Atenas Para dar um curso Ela acaba Encontrando diversas pessoas Durante essa viagem No percurso Para essa viagem Tipo no avião Ela começa a conversar Com o cara E ela escuta Essas pessoas Por algum motivo Ela deve ser aquelas pessoas Que tem uma cara Sabe Uma placa Invisível Escrito Converso comigo Enfim De repente Ela se vê Numa situação De que as pessoas Estão contando A vida dela Para ela E Ela fala Disso no livro E aqui ou ali Quando as pessoas Falam Delas Ela meio que julga Ela faz alguns comentários Que a gente consegue Entender um pouco mais Da vida dela Que inicialmente Até então Ela não Não expõe Então é muito aquilo Do tipo Como a nossa percepção Dos outros O nosso julgamento Alheio Fala muito sobre Nós mesmos Então É esse o recado Não tem grandes Acontecimentos Nesse livro É uma trilogia Esse é o primeiro Da trilogia Eu não vou ler Os demais Eu gostei Mas não a ponto De tipo Querer acompanhar Todo Todos os outros É Eu achei muito Morno Sabe Enfim Gente Não curti muito É isso Não curti Não é a minha praia É Outro livro que eu li Eu li O Copes Que esse ano É Fazia muito tempo Que eu não lia nada dele Esse livro chama Você fica tão sozinho Às vezes Que até faz sentido You get so alone At times That it just makes sense Inglês Para Luciana Diniz Pessoas que gostam De falar inglês Foco, Bárbara Esse livro É de poemas Não tem nada De inédito, né Eu quis ler Esse livro do Bukowski Porque primeiro Ele tava parado Na minha estande Já faz um tempo Eu queria ver Como eu me sentia Lendo Bukowski Que na minha fase Atual de vida Se ele me impactaria Da mesma forma E a resposta é Não Mas eu entendo muito Por que eu fui Tão fixada por ele Só que hoje Eu acho que A escrita dele Já não conversa Muito comigo Sabe Eu acho muito Melancólico Mas assim Eu gosto Eu tendo a gostar De coisas mais melancólicas Mas é de um jeito Muito pesado Amargurado Com a vida Sabe Então foi muito interessante Eu relei E ter uma visão Diferente Mas mesmo assim Sempre tem uma coisa Outra que Sabe Uma frase Outra que me pega Que eu Entendo ele Cria aquele Laço Que eu tinha com ele Anos atrás Mas é isso Eu li outro livro E recomendo Quem gosta Aqui ó Eu li dois livros Da Clarice Gente Água Viva E Um Sopro de Vida Clarice Lispector Tá na lista Dos meus Das minhas autoras Autores Favoritas da vida Porque eu amo O jeito que ela escreve Sabe Eu acho que Conversa muito Comigo Tem muito Existencialismo Muita abstração Muito sentimento Mas ao mesmo tempo É um vazio Extremo Esse aqui Água Viva Eu não lembro Muito bem Eu acho que É mais uma Daquelas brisas Dela Que ela Reflete sobre Tudo Que qualquer coisa Já dá um insight Uma Como é o nome Daquela palavra Uma epifania Mas não tem nada Do tipo Ela vê uma barata E come um pedaço dela Não tem nada Assim que Desencadeia isso A gente que já começa É uma água viva mesmo Eu acho que ela quis O título Água viva Me remete A algo fluido Vocês entenderam? Eu tô conseguindo Me explicar bem Gente Ai ai E enfim Um sopro de vida Isso aqui tem uma Proposta um pouco diferente Porque é alternado Entre trechos Do autor E da Angela Que é uma personagem Então as vezes A gente tem a Angela Falando E as vezes o autor Mas eles meio que Se conversam E meio que Se parecem A mesma pessoa Mas as vezes Se afastam E o autor Admira muito A Angela É aquelas coisas Que só a Clarice Explica Os dois Eu recomendo demais Mas eu sou Muito suspeita Porque eu amo A Clarice Ainda nessa vibe De essencialismo Eu li A Náusea do Satre Eu sempre quis ler Alguma coisa do Satre Eu tentei um livro A Idade da Razão Eu acho Só que eu não consegui Não consegui terminar Mas finalmente Eu consegui terminar O livro dele O mais famoso É pesado Como eu posso explicar? Bem A gente tem esse Esse cara Que chama Roquetã E ele começa a escrever Sobre o processo De escrever Sobre a vida De um marquês Ele tá escrevendo Uma biografia Ele começa a fazer anotações Só que A medida que ele vai Escrevendo Sobre Ele vai Sentindo Essa Náusea Esse sentimento Esse desespero Essa melancolia O livro explica No começo aqui Que inicialmente Teria o título De A Melancolia Mas que Depois foi pra Náusea Mas A Melancolia Seria um bom nome Porque realmente Reflete bem O que você sente Mas a Náusea também Porque assim Ele vai escrevendo E você vai percebendo Como Essa sensação Da Náusea Vai se instalando Aos poucos Mas de repente Tipo Ela é avassaladora Sabe? Até o ponto Que ele chega E fala A Náusea Sou eu Sou eu Ainda era uma coisa Que vinha E voltava Passava De repente Ele é a própria Náusea Então É uma Agonia Porque o livro Também ele é escrito Em primeira pessoa Então você sente Tudo que ele está Descrevendo E o pior E o pior de tudo É que faz muito sentido O jeito que ele Enxerga o mundo mesmo Sabe? É um jeito muito Deprimente de ver a vida Mas assim Faz sentido Pelo menos Quando eu li Falei Nossa É verdade Assim Tem alguns pontos Ele fala do caráter De contingência Que Não tem Karma Não tem Explicações Do além Não tem destino As coisas acontecem Porque elas acontecem Numa ordem Aleatória Tanto faz Entediante Eu acho que esse livro Ele é muito de sensações Por mais que a sensação Seja o vazio Ele mexeu com a minha existência E é isso que eu Ando procurando Nas minhas leituras É quase como se Uma hora O personagem Ficasse Um observador Da própria vida Não sei se eu falo Leia Mas se você ficou Interessado Com certeza leia Um livro importante Não sei Não sei bem Qual é o adjetivo Outro livro que eu li Foi Fico besta Quando me entendem Da Hilda Hirsch Quer dizer Entrevistas com Hilda Hirsch Que são entrevistas Com a Hilda Hirsch São várias Às vezes ela acaba Tocando nos mesmos pontos Sabe Tipo De como ela enxergava A própria escrita Do estilo de vida Do que ela achava Do mundo literário Eu li algumas coisas dela Eu li em Pornochique Que tem aquele Conto polêmico Do caderno De Laurie Lang Era isso? Eu li também A Bicena Senhora D Que eu tinha gostado muito Mas as obras da Hilda Nunca me pegaram Do mesmo jeito Assim Como a Clarice Sabe Então eu queria Ler um livro Que eu entendesse Um pouco mais Da pessoa Hilda Hirsch E aí eu consegui entender Mais qual era A energia dela Digamos assim Eu vejo a Hilda Muito como Figura forte Personalidade presente Que fala grosso E fala o que pensa Sem medo E eu acho isso Muito admirável E de fato É o que ela Através das entrevistas É isso que ela passa É interessante que a Hilda Em determinado Momento da vida dela Ela vai pro interior E no meio do mato Assim Totalmente isolada Viver com 70 cachorros Bebendo whisky E é isso Incrível Dream life Tamo caminhando Gente Vou falar bem rapidamente Dessa HQ que eu li Chama Retalhos Eu comprei Aleatoriamente E como uma seguidora Minha tinha comentado Ela descreveu muito bem Uma palavra Ela achou que era Uma HQ muito cristã E realmente Era uma HQ muito cristã A gente tem esse Personagem aqui Que a HQ foi Baseada na vida Do autor Esse crime Thompson Então ele cresceu Numa família Extremamente religiosa E ele vai passando Pelas coisas da vida Tipo A puberdade Adolescência Questões comuns Só que Ele tem certo Certas dúvidas Sabe Do tipo O que é certo Ou errado Tem certo Temor Também De Deus É uma HQ Fofa e cristã É isso Que ela é Acho que A capa Dá pra ter uma ideia E Achei ok Mas Assim Se eu pudesse Recomendar uma HQ mesmo Eu recomendaria O Habib Habib E The Tripper Essas duas sim Eu indico Assim Muito Muito Essa aqui Eu acho que foi uma das melhores Melhores leituras Também que eu fiz Esse ano Esse livro É incrível É Chama Pelas Paredes Memórias de Marina Brumovic A Marina Brumovic Pra quem não sabe Ela é uma artista de performance É Eu não quero explicar aqui O que é performance Tá gente Senão esse vídeo vai ter Se é que já não tem Meia hora Mas ela é uma artista de performance Aqui ela Fala sobre Tanto As obras As performances Dela Quanto a vida pessoal E como as duas coisas Na verdade Também estão muito Interligadas Ela dá o ponto de vista Ela meio que Explica As performances Dela Qual era A intenção inicial Que virou Porque performance Tem muito disso Você planeja de um jeito E não tem como adivinhar Como vai acabar Tal qual a vida A gente acompanha Desde as primeiras performances Ela começou com pintura Na verdade Depois ela foi Indo pra performance Ela encontrou o Lai Que foi parceiro dela Romanticamente E também Como artista Então eles fizeram Várias performances juntas Depois Nessa se separaram Inclusive Tem aquela performance Épica Da Grande Muralha da China Que inicialmente Assim Eles Cada um tá no extremo Eles iam se encontrar E se casar E conforme as coisas Foram acontecendo Essa performance No fim Eles acabaram Se separando Ao invés Do casamento Então tipo Emocionante né Enfim Eu acho que performance É muito carregada De um significado De Eu gosto muito E ela é uma artista Que eu admiro muito Porque ela é plural Aquela exposição Maravilhosa Que ela fez No MoMA E aí que ela ganhou Mais visibilidade Que ela ficava Com contato visual Com a plateia E que impacto Isso pode Pode causar Mas enfim Ela também tipo Se envolvendo no mundo Da moda Instruiu Leirigável Em algumas performances Então Eu acho ela Maravilhosa mesmo E a minha admiração Por ela só cresceu Esse livro Ele tem Algumas imagens Né Conforme ela vai contando E ela E ela está Em uma infância Muito difícil Também Nasceu na Iugoslávia Comunista Então A gente Entende um pouco Melhor né O tanto Que ela queria Chegar Nos limites De dor física E emocional Nas performances É Não sei qual Número que estamos De livro Mas eu tenho aqui Travessuras da Menina Má Do Mário Vargas Lhosa Foi um livro Que eu gostei Muito É um romance Só que é um romance Assim sabe Um romance Não é Fofinho Né Eu acho que eu não gosto Muito de fofinho Gente Fazendo uma terapia Aqui no divino Esse homem Que chama Ricardo Ele é peruano Mas ele vive Em Paris Mas ele se apaixonou Por uma menina A menina Má Que Ele se apaixona Na verdade No Peru ainda Quando eles eram Crianças Adolescentes Mas esse romance Dura décadas Porque Eles se encontram Aí se separam Pela vida mesmo Né E porque a menina Ela tem Muitas questões Ela é muito Instável Misteriosa Você não sabe bem Quem ela é Mente muito Mas ele é apaixonado Por ela Assim Perdidamente Então eles acabam Se encontrando Em diversos Momentos Da vida De cada um Ela sempre está Com uma Personalidade Identidade Diferente Sempre envolvida Com um cara Rico Poderoso Que parece Que é o que Ela procura Mas aqui e ali Eles acabam Ficando Durante os anos Que eles ficam Separados Ele sempre Está pensando Nela E assim Tem uma surpresa Sabe Tem perversão Tem um erotismo Também Uma sensualidade Mas também tem perversão Tem as duas coisas É legal também Que como Essa paixão É muito longa A gente acompanha Por exemplo Anos 70 Anos 60 As mudanças Sociais Políticas Tanto da Europa Quanto do Peru É que ele vive em Paris Mas ele acaba Tendo algumas notícias Através de terceiros Do Peru E no Peru O negócio estava pegando fogo Estava tendo guerrilha A situação política Realmente estava Bem, bem Estável Mas realmente O foco aqui É o comance E a relação Perturbada Desses dois aí O próximo livro Que eu tenho É do Camus O Camus É um autor Que eu li A peste Eu li a peste E Que mais Que foi Foi o estrangeiro E os dois livros Assim também São dos meus favoritos Da vida Esse aqui Eu não amei Mas ele tem Uma proposta diferente Ele é mais didático Ele é mais Ele chama O homem revoltado Ele tem uma Escrita diferente Sabe O Camus O Camus Ele Faz uma Ele argumenta Sobre várias Questões Da revolta Ele chama de revolta Não sei se tem Uma palavra melhor Para passar O significado Da coisa Porque Eu sinto que Foi meio mal traduzida Não sei Mas enfim Ele fala muito De De justiça De moral De assassinato Um dos pontos Que eu consigo Lembrar desse livro Porque como eu falei Ele é muito didático Ele é muito Das datas Dos fatos Das citações De outros autores Eu não Particularmente Não gosto muito disso Porque ele faz lembrar Os livros Da escola Que eu tinha dificuldade Em reter A minha atenção É um livro assim Que tem muita informação Resumindo Ele fala assim Que a partir do momento Que o cristianismo Já não é O centro Do modo de pensar Das coisas E o homem E a razão Passam a tomar Esse espaço Se não existe mais A ideia de Certo Errado Céu Inferno Por que é Que nós não podemos Fazer coisas Que são Como Assassinato Porque um assassino É julgado Por isso Entende? Isso não tem Certo Errado Eu não Acho que eu estou Consegui me estressar Muito bem Mas eu fiz uma resenha No Instagram Assim que eu leio Ultimamente eu ando Postando no Instagram Mesmo Apesar de eu saber Que não é bem A melhor rede social Para isso Que as pessoas Querem tudo rápido Lá de informação Em três palavras E uma foto De biquíni Eu ando fazendo Essas resenhas E lá está Melhor explicadinho Então se você tiver Mais interesse Veja lá Por que eu não fui capaz De explicar Tão bem Último livro Eu li no Kindle Ai, estamos chegando No fim, gente Força Foco e fé Foi A história do olho De Georges Beytale É francês, né Não sei como é que fala isso Eu tinha conhecimento Desse livro já há muito tempo Mas eu nunca parei Para procurar Até que eu peguei no Kindle E falei Vou ler isto E eu já sabia Que ia ser Bem Assim É Escancarado Para você que não está familiarizado É Um livro extremamente Gráfico Falando de Erotismo Perversão Violência Sangue É um daqueles livros Que você lê E você se sente um pouco Envergonhado De estar lendo isso Mas a curiosidade É tanta Que tipo É meio que prazeroso Entende? Por mais que tenha Assim Tem descrições bizarras Só um aviso É bem forte Mesmo É bem Não só na questão De violência Mas eu acho que pode ser Talvez gatilho Por algumas pessoas Mas enfim Você sabe mais A sua vida do que eu Para saber se pode ser Um gatilho ou não Mas assim São Perversões mesmo A gente tem Logo de início Uma situação Que tem uma orgia E um assassinato Esse cara Ele se envolve Com uma outra mulher Que é tipo Linfomania E eles transam E se provocam sexualmente Nas mais bizarras situações E é tudo muito explícito É bem descritivo E tem um lance muito Do ovo também Que eu acho que é Algum símbolo de sexualidade E muitas pessoas Colocam ovos Ovos nos orifícios Então Você que for ler Esteja como sem mente Gente é isso Estou cansada Espero que vocês tenham gostado Me falem qual foi A melhor leitura Que vocês tiveram Este ano Quero conhecer Coisa nova Em 2022 E a gente vai se falando Então Fiquem bem Tchau